Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Esta é para planejadores e consultores financeiros. Foi um trabalho apresentado no Congresso de Dublin, de psicologia econômica e economia comportamental, e o pesquisador destacou que no trabalho com clientes, uma ferramenta importante é contar história, quer dizer, contextualizar aquilo que o profissional está tentando comunicar para o seu cliente por meio de uma narrativa, por meio de uma história, exemplos concretos com personagens e tudo mais. Até aí tudo bem. No entanto, ele também chamou atenção para o risco de haver mal entendidos quando se usa essa estratégia. Então aquilo que pode estar muito claro na cabeça do profissional, e ele está ilustrando com aquele exemplo, pode não estar tão claro, a mensagem pode não chegar adequadamente para o cliente. Com isso, a gente vê que só contar história pode não ser suficiente. É importante estar sempre atento para checar o que o cliente está entendendo de tudo aquilo. Aliás, não só quando se conta a história. É importante sempre monitorar o que o cliente está captando daquilo que o profissional está tentando comunicar a ele.